No Vale do Rio Doce, um motorista de 59 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção do veículo e tombar em um barranco. O acidente aconteceu na LMG 766 em Tumiritinga. O Roneson Pinheiro tem detalhes desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Roneson, por favor. Oi, Nico. Muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham neste início de semana no Balanço Geral. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo a polícia, Nico, o motorista seguia de São Geraldo de Tumiritinga para a cidade de Capitão Andrade, ambas na região do Vale do Rio Doce. E ele foi identificado como Manuel Nunes Martins, de 59 anos. Ainda segundo informações da polícia, ele perdeu o controle do veículo, invadiu a pista, atingiu um buraco, e acabou capotando, né, e caindo de rodas pra cima, como é possível ver nas imagens. Ainda de acordo com a polícia, Nico, o motorista estava sem o cinto de segurança e com os pneus comprometidos. Devido à gravidade deste acidente, o motorista acabou falecendo no local, devido à gravidade dos ferimentos provocados. E o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Agora, as causas deste acidente serão investigadas pela polícia. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronelson, por sua informação. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado, Ronelson.